Olá meninas, tudo bom? Bom meninas, o vídeo de hoje, vou fazer um vídeo diferente aqui para o canal, eu vou mostrar para vocês produtos que eu indico, tá? Eu escolhi três empresas que é Avon, Natura e Boticário, eu vou pegando aqui meninas os produtos, mas eu não vou seguir nenhuma ordem, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os produtos que eu indico, eu tenho mais ou menos cinco anos que eu estou aqui no YouTube, eu sempre falei de beleza, sempre falei de hidratantes, perfumes, máscaras, etc, maquiagem também, né? E hoje eu resolvi fazer esse vídeo diferente, eu indico, são produtos alguns baratos, outros não tanto, mas eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Se vocês quiserem a segunda parte, eu faço mais com outros produtos e também indicando algumas empresas, ok? Indicando produtos de outras empresas e também produtos que eu compro de mercado, farmácia, que a gente sempre compra, né meninas, alguns produtos que são bons, né? Bom, Avon, Avon é uma empresa assim que eu conheço há muitos anos, eu tenho uma história bem longa com os produtos da Avon, então esses produtos que eu vou mostrar para vocês eu sempre indico, tá? O primeiro é a com a Vibe, que é um Bower Splash, meninas, é uma colônia assim que ela é cheirosa, ela fixa, ela gruda na minha pele, meninas, é maravilhosa, ela é fresquinha, baratinha e sempre quando uma pessoa chega perto de mim e fala assim, Nossa, você conhece algum Bower Splash baratinho e tal? Eu indico da Avon, tá meninas? Eu sempre usei os produtos da Avon, principalmente colônias, perfumes, maquiagens e etc. Bastante coisa que eu já usei e uso da Avon. Então assim, é uma colônia barata que eu indico, eu sempre falo aqui no meu canal, vale muito a pena, mas uma coisa que eu fico chateada é que a Avon não muda essa versão aqui de perfume que você tem que passar com as mãos. Eu não gosto, eu creio que tem muitas pessoas que não gostam, eles deveriam mudar, dar uma atenção especial para essa colônia, porque é uma colônia deliciosa, é um perfume maravilhoso, fixa, eu gosto de usar essas colônias quando eu vou dormir, porque gruda nos meus lençóis, no meu pijama, outro dia eu tô perfumada ainda, claro, fraquinho, mas tá com aquele cheirinho de limpeza, então assim, é um produto muito bom, eu indico para muitas pessoas, eu falo aqui no canal e infelizmente a Avon deveria dar um cuidado especial nessas embalagens, as embalagens eu não curto, eu vejo que é muito fraquinha, se derrubar, ela quebra, ela vai ficar toda destruída, essa aqui, por exemplo, começou a soltar o plastiquinho, soltou o plastiquinho e ela caiu, estourou a tampa, foi uma quedinha baixa, não foi nada alto, mas foi o suficiente para ter quebrado, eu vejo que é um plástico muito fraquinho, tá? Antigamente, quando eu conheci esse produto, as embalagens eram um pouquinho melhor, elas eram um pouquinho mais fortes o plástico, essa, ela é muito bonita, né, o frasco assim é bem bonito, parece até ser de vidro, mas ela não aguenta muito não, tá meninas? Tanto que essa aqui, qualquer quedinha, ela já quebrou aqui, ó, eu lembro que a minha filha derrubou da cama, minha cama não é nem tão alta assim para ter rebentado, mas, enfim, meninas, eu sempre indico, sempre falo e já conheci várias fragrâncias, já usei várias, hoje eu estou usando a Pet Blue, essa é das minhas filhas, tá meninas? Então, é um produto barato, que vale a pena, que eu sempre indico aqui no meu canal, sim. Outro produto que eu indico da Avon é os óleos corporais, antigamente tinham três, tá? Três versões, vou ver se eu consigo lembrar. Esse maracujá comenta, um de avelã, avelã e cacau, e o outro agora eu não vou lembrar, porque faz muitos anos mesmo que existia, era dois marronzinhos e esse amarelo, então eu usava esse e o de cacau, e às vezes eu usava o de avelã também. Então, mas assim, o que eu mais gosto, independente dos que já foram, né, que não tem mais, esse aqui, que é o maracujá comenta. Quem gosta da Natura Ecos, né, tem ali o de maracujá, é uma delícia, então ele tem aquele cheirinho de maracujá que me faz lembrar dos hidratantes de ativo, hidratantes de ativo, óleos da Natura Ecos, do de maracujá, me faz lembrar. Então, assim, ele é um produto muito bom, barato, e tem essa lembrança também, que é igualzinho, né, mas a diferença é refrescância, ele tem essa menta. E além, meninas, de ser um óleo barato, ele hidrata bem a minha pele, tem óleos como o da linha da Natura, no meu ponto de vista, é bom, mas é caro. Se a pessoa tá disposta de pagar, vai, 70, 80 reais, tudo bem, mas tem momento, né, meninas, que a gente não tá com aquela condição de gastar, o orçamento tá um pouquinho apertado, eu indico, né, o óleo da Avon, ele é barato, ele custa em média aí de 27, 30 reais, e ele hidrata a pele, perfuma o dia todo, hidrata maravilhosamente. Então, assim, eu sempre indico, eu sempre falo aqui, né, desse produto aqui da Avon, gosto muito, é um produto que eu não quero ficar sem, porque ele é maravilhoso de hidratação, perfumação. Quando eu uso esse óleo corporal, eu não uso perfume, porque ele, o cheiro dele é maravilhoso, tá, meninas? Então, eu sempre falo, sempre indico, e tô aqui, né, fazendo esse vídeo aí de, é, eu indico, né, cada produto aqui, de cada empresa. Bom, outro produto que eu indico, é, eu tava falando esses dias pra vocês de base, né, e eu comprei uma base da Eudora, eu tenho base da Ruby Rose, eu tenho base da Jasmine, eu tenho base da Max Love, mas, assim, meninas, vamos logo, essa Glow Real, eu indico pra todo mundo, que é a da Colotrend, tem a normal sem a Glow, e tem essa que é a Glow Real, que tem duas versões, a matte, e essa que tem um efeito iluminador. Ela é matte, mas ela tem um efeito iluminador. Então, assim, meninas, pra mim é uma base maravilhosa, quando eu comecei a usar base, também comecei a usar da Colotrend, eu usava aquelas bases em bastão, quando eu comecei a me maquiar, isso há muito tempo atrás. Essa aqui, em especial, ela dá um glow na pele, eu indico pra todo mundo, eu trouxe vídeo aqui de comprinha, eu falei dessa base, eu tenho outra aqui em uso, essa aqui tá fechadinha, tá, meninas? Deixa eu ver se é essa mesmo. É, essa tá fechada, mas eu tenho uma em uso, eu gosto do efeito, ela deixa, assim, um glow, assim, muito bonito na pele, bem, bem legal, é diferente de muitas bases que promete um efeito bonito. Eu tava usando a Eudora, eu comprei da Eudora, até mostrei aí há muito tempo no vídeo de comprinhas. Meninas, é uma base, uma decepção, ela é muito líquida, ela não cobre nem olheira, não cobre nada. Tá? Eu vejo que base, ela tem que cobrir pelo menos uma olheira. Então, assim, ela não cobre nem as sardinhas que eu tenho no rosto, eu sou uma pessoa que eu tenho sardas. Eu tenho sardas, vocês não vão conseguir nunca ver aí no vídeo, mas eu tenho sardas, isso é desde criança. Então, eu passava a base da Eudora e não cobria nem uma sardinha, nem uma olheira, nem nada. Então, essa aqui, além dela cobrir, ela tem um acabamento bom, você pode também construir camadas no rosto. Eu não gosto, eu gosto, assim, de passar um pouquinho de base, cobrir olheiras, tá? E essas manchinhas que é sardas que eu tenho no rosto aqui, eu tenho sardas no nariz, eu tenho bastante sardas. Mas tem momentos que eu não ligo, eu passo só um corretivo na olheira e pronto. Mas tem momento que eu quero, né, cobrir as minhas sardinhas, quero ficar sem olheira, quero ficar com uma cara descansada, um rosto iluminado, porque o verão pede esse rosto iluminado, né? Então, essa base eu indico pra todo mundo, eu falo, eu sempre falo aqui pra vocês a base que eu uso e tals. Então, assim, enquanto eu estiver na Avon, eu sempre vou falar dela. Se vocês quiserem que eu faça vídeo de make, deixa aqui abaixo. É que, meninas, eu tô numa correria, eu tô reorganizando a minha vida, mudando o cantinho, sabe? Esperando vender a minha penteadeira pra fazer um novo cenário aqui pra vocês. Então, tenha um pouquinho de paciência que os vídeos vão vindo, proporção das coisas acontecendo aqui. Então, assim, é uma base que eu indico, tanto ela, que dá um glow legal, quanto a outra. A outra também é boa, eu gosto, mas são produtos, essa Colortrend, ela tem bases pó excelente. Eu sempre usei maquiagem da Colortrend e da linha Avon, a linha mais cara, eu sempre usei. Então, assim, eu indico essa base, tá, meninas? O próximo produto que eu sempre indico, que eu sempre falo, são os perfumes da Avon. Meninas, os perfumes da Avon me ganharam há muito tempo atrás, tá? Eu até contei essa história aqui no meu canal. Enfim, meninas. Então, assim, é um algo que eu sempre falo pra vocês, né? Eu demoro pra comprar perfume, mas quando eu compro, eu sempre compro algum da Avon. Avon, ela é muito diferente, os perfumes são diferentes, os cheirinhos são diferentes. Tem pessoas que têm preconceito, falam que Avon tem cheiro de Avon. Eu não sei se Avon tem cheiro de Avon, porque eu não conheço, né? Eu conheço o cheiro do perfume do Luisa Brunet, conheço o Publanca My Essence e tals. Então, assim, é um perfume, eu peguei esse aqui e tal, o Publanca My Essence da linha Publanca. Eu sempre indico, porque é um perfume barato, fixação e projeção maravilhosa. Mas, claro que tem outros, como o Surreal, como a linha Cristais, como o Luisa Brunet e etc. Eu peguei esse aqui só pra demonstrar pra vocês. E também que é um perfume barato, bom, eu sempre indico e sempre vou indicar essa linha Publanca. Ele é um perfume, assim, muito gostoso, tem resenha no meu canal. E os perfumes da Avon tem qualidade, sim, fixação, duração, projeção. Eu gosto, eu sou, pode se dizer, avonzeira, né? Eu tenho, eu não sei se eu tenho mais Avon ou mais Boticário, eu não sei. Mas eu creio que eu tenho mais Avon e Boticário. Natura, eu quase não tenho perfume da Natura. Já tive muito, hoje eu creio que eu dei uma diminuída. Então, assim, eu indico, sempre falo aqui em vídeo que são maravilhosas, sempre vou continuar falando, mesmo as pessoas não gostando, tá? Então, é um produto que eu indico, são os perfumes da Avon. Próxima linha, Natura. Natura, isso. Natura, eu tenho um amor muito grande pela Natura em relação a alguns produtos Natura, tá? Eu não peguei todos, mas eu peguei alguns pra falar aqui pra vocês. O primeiro que eu tenho é o Bore Splash, tá? Eu gosto, na minha opinião, são perfumes. Eu peguei os dois que eu tenho, tá? Que é a Natura Todo Dia Tamaricanela e Natura Todo Dia Pêcil e Flor de Pera. Bom, meninas, peguei esses dois porque, pra muitas pessoas, esse é considerado pra usar no inverno e esse pro calor, né? Enfim, eu uso o perfume quando eu quero, o momento que eu quero, a hora que eu quero. Então, se tiver calor e eu quiser usar o Tamaricanela, eu uso tranquilamente, eu não tenho problema nenhum com isso. Se tiver bem frio e eu quiser usar o pêssego e flor de pera, eu uso. Então, assim, eu tô aqui falando pra vocês que é um produto, assim, que eu gosto. Não é todos os cheirinhos que eu gosto, tá? É poucos, mas, assim, eles têm uma qualidade excelente. Vejo que os Bore Splash parece que eles fixam mais do que alguns perfumes da Natura que eu já testei, que eu já usei, tá bom? Então, assim, eu gosto dos Bore Splash. Eles são grandes, tá? Eu acho bem legal, 200ml, muito produto. Às vezes, você compra esses produtos aqui por preços maravilhosos, combinho. Às vezes, vem um hidratante mais Bore Splash, Bore Splash mais sabonete líquido. É bem interessante o que a Natura faz pros seus consumidores. Então, assim, pra mim, esses aqui são, assim, uma ótima qualidade, fixação, projeção. Tem outros como algodão, tem o mecadama. Eu já tive esses hoje, eu não tenho mais. Então, assim, é produto que eu indico, tá, meninas? Se você vê aí na revista, baratinho, pode se jogar, pode comprar. Tem vários cheirinhos, de vários gostos, vários cheiros, vários, né? Quem gosta. Então, assim, no momento que eu tô gostando, que eu tô curtindo, esses dois aqui, tá bom? Eu não sei se eu vou comprar mais. Não sei se eu vou, como se diz, aumentar a minha coleção Bore Splash. Porque, enfim, meninas, eu tenho outras aqui que eu quero dar uma terminada. Tô querendo trazer vídeo aí pra vocês mostrar, né? Eu acho que eu já fiz, né? Algum vídeo aí já faz um tempinho. Mas, pra mim, é excelente. Dizem que os Bore Splash da Boticário também é maravilhoso. Eu não tenho nenhum Bore Splash da Boticário. Mas, meninas, esses aqui, pra mim, fixação, projeção, parece perfumes. São de qualidade. Tem vários cheiros, só não tem um, dois, três. Tem vários, né? Pra gente escolher. E até comprei um hidratante e não veio. Tô esperando, marquei de novo. Enfim, meninas, tem isso também. Às vezes a gente marca e não vem o produto que a gente quer. Outro produto que eu sempre indico, sempre falo aqui, mostro que eu compro, que eu consumo, é o hidratante todo dia, tá da Natura. Eu tenho outros cheirinhos, mas eu peguei o de Mercadamia pra demonstrar pra vocês. Mas, produto excelente, excelente, excelente. Hidratação perfeita, cheirinho. Esse cheiro aqui, ó, quando eu uso, nem perfume eu uso, porque ele é forte. Ele exala muito. Então, assim, é um hidratante. Além de te hidratar, te perfumar. Então, assim, meninas, é um produto, assim, que eu conheço há muitos anos também. Logo quando eu comecei a usar Avon, eu comecei a usar Natura também. E tinha vários perfumes. Eu comprei alguns perfumes. E, claro que eu não tenho aquele amor pela perfumaria da Natura. Eu não tenho. Eu gosto, mas é dos hidratantes, óleos e Bore Splash. Eu só tenho esses dois aqui. Eu também tenho aquele do perfume que eu mostrei pra vocês em vídeo, que eu agora esqueci. Menina muita coisa na cabeça, né? Muita coisa na cabeça. Mas, assim, o que eu gosto da Natura são os hidratantes, óleos e algumas coisinhas. Não é tudo da Natura que eu curto. Mas esses hidratantes todo dia eu sempre falo e indico pra vocês aqui no meu canal. Perfeitos. Não tenho muito o que dizer deles, não. Todos que eu tenho eu gosto. É maravilhoso. Bom, outro produto que eu indico são os óleos. Óleo Ceve de amêndoas doce. Eu falei agora do óleo da Avon, porque são baratinhos, são cheirosos e tal. Enfim, esse eu indico porque eles são um pouquinho mais caros. Mas, se você conseguir comprar na promoção, você faz uma compra boa. Porque a Natura, ela te dá isso, tá bom? Diferente de outras empresas. Mas, assim, eu indico esse óleo primeiro a perfumação, hidratação. Eu usei muito esse óleo na minha gravidez, das minhas filhas. E ele é perfeito. Eu indico esse óleo, eu sempre indico, né? Sempre falo aqui dos produtos de cada empresa. Porque, meninas, é um algo assim, particular, né? A gente tem, cada um tem o seu gosto particular. Esse, eu indico porque ele, além desse cheiro de amêndoas, pra quem tá grávida, não enjoa, tá, meninas? Porque, assim, quando eu fiquei grávida do primeiro filho, eu tive que usar óleo de amêndoas puro na minha barriga. Eu não conseguia, eu vomitava, eu passava mal. Aí, eu comecei a usar da paixão. Foi o que me salvou. Então, eu usava óleo da paixão na barriga. Eu usava o rosa, o azul e o amarelo. Bom, meninas, depois, né? Passou tempos e tempos, eu engravidei de novo. Quem não me conhece aí, que tá entrando no canal pela primeira vez, eu tenho duas gêmeas. Então, assim, é o que eu usei na minha barriga. Mas eu usei de outro cheirinho e usei esse também, de amêndoas doce. Ele não enjoa. Então, eu indico pra mulheres grávidas porque ele é um cheiro bem gostoso, bem suave. Ele é mais suave, ele tem um cheiro mais da amêndoa doce, tá? Antigamente, esse cheiro de amêndoas doce era mais forte. Você sentiu o cheiro mais doce, não da amêndoa, era menos. Hoje, eu observei que tá o cheiro mais da amêndoa, sabe? Você sente amêndoas mais assim, mais, sabe? Tá bem diferente. E eu usei na minha gravidez esse óleo e outro de cereja e avelã que acabou. Então, assim, esse, ele é menos forte do que esse. Esse aqui é mais forte, eu creio, que pra uma grávida enjoa, tá? Dependendo da grávida, tá? Por quê? Ele tem um cheiro no aracujá que é uma delícia, mas tem aquela refrescou da menta que, às vezes, a mulher, né, dependendo, ela não vai curtir muito. Mas também pode ser que a grávida também não vai gostar desse aqui. Enfim, meninas, mas eu usei na minha gravidez e indico pra quem está grávida ou que tem uma barriga um pouco flácida. É importante fazer massagem com óleo no banho. Eu faço nas minhas pernas, seios, bumbum, tá, meninas? Pernas e braços. Eu faço massagem no meu corpo com esses óleos e tem funcionado. Meu corpo é bem hidratado, a minha pele é bem hidratada. Então, assim, eu indico óleos da Eusebio, independente se for esse cheirinho ou não. Os óleos são maravilhosos. Próximo produto é o batom da Faces. Bom, meninas, eu falei aí no último vídeo do outro batom também da Faces, sendo da embalagem preta. Eu vou pegar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, meninas. Bom, gente, eu falei, né, no último vídeo desse batom aqui, que é também da Faces, tá? Ele é todo preto e esse é preto e branco. Bom, eu indico esse aqui, tá? Eu tenho falado pra muitas pessoas sobre esse batom, porque, meninas, eu gosto de batom. Eu sempre comprei batons da Avon, maquiagens da Avon. Mas eu dei uma... querendo conhecer outros batons, outras linhas, tá? Eu já conheço a Natura, já tive outros, mas eu fiquei um tempo sem comprar batom da Natura e voltei esse ano, contudo, comprar batons da Natura. Então, eu comprei esse, esse aqui, como eu mostrei em vídeo, e esse. Eu indico esse. Esse aqui, meninas, eu não curti. Ele é muito lindo a embalagem aqui, ó, de metal. É porque ele não tem uma cobertura uniforme. Esse aqui, não. Esse é maravilhoso. Além dele ser um batom muito hidratante... Olha só o brilho desse batom. Muito hidratante, ele faz uma cobertura legal nos lábios, tá? Eu vejo que ele cobre bem. Então, eu indico. Tem um cheirinho, uma delícia esse aqui. Esse também tem um cheirinho bom, mas ele não cobre legal, não. Nem esse laranja e nem outro rosinha que eu comprei, que tá por aí perdido. Esse já tem um... Ó, eu passei, deu até um borradinho. E fica lindo nos lábios. Ele tem uma cobertura excelente. Tanto que eu gostei tanto desse aqui. Que ele fala que é cremoso, tal. Que eu comprei dois, mais dois. Então, eu vou dar até uma sossegada aí de batom. Porque eu creio que eu já tenho batom demais. Então, eu comprei mais dois dessa aqui, ó. Dessa linha aqui. Ó, o pequenininho que tem um espelhinho, ó. Eu comprei só desse aqui. Só vou comprar desse aqui, meninas. Enquanto estiver dando certo, eu vou comprar só o batom desse aqui. Da Faces Preto e Branco. Esse aqui eu não indico, porque eu me decepcionei. São lindos. Embalagem perfeita. Maravilhoso. Mas ele não tem aquela... Ele não dá aquela cobertura que a gente precisa, né, meninas? Você vai passar batom. Você quer que cubra os lábios, né? Então, eu acho que eles têm que dar uma olhada nesse batom aqui. Que alguma coisa tá com problema que ele não cobre. Esse tá cobrindo bem. Tô gostando da hidratação que ele dá nos lábios. Não resseca. Não fica saindo pedacinho de batom. Claro que ele não é um batom de longa duração. Que eu possa... Que eu coma. Ele não vai sair. Ele vai sair sim. Se eu beber água, ele sai. Se eu comer, ele sai. E depois eu vou lá e retoco. Mas... É... Isso não é um problema pra mim. O problema é eu passar o batom e ele não cobrir a minha boca. Não dá... É... Não ter aquela cor fiel que tá na bala. Pra mim, isso aí já é um pontinho negativo. Então, eu indico sim, tá? Eu indiquei pra muitas pessoas esse batom. Tanto que eu comprei mais dois. Logo, logo vai tá aí no vídeo de comprinhas. Tô amando esse batom, tá? Bom, meninas. Agora eu vou pra outra linha. A última linha, tá? Que é da... Botica. Eu escolhi, tá? Alguns produtos aqui. E... Bom... O primeiro é o Delay to the Light. Que eu tô usando bastante. Que o vencimento dele tá pra 2 de 2022. Pra fevereiro. Logo, logo ele vai vencer, né? Bom, meninas. Eu indico esse hidratante em relação a pessoas... Sempre falo assim... Se conhece algum hidratante docinho, que tem uma pegadinha docinha com doce de leite e tal... Então, é um produto que eu sempre indico pras minhas amigas, pras pessoas que vai no meu direct, através aqui do canal, pessoas do meu dia a dia. Eu sempre falo desse Delay to the Light. Ele é da linha Cuide-se Bem. Eu até falei aqui em vídeo que parece que... Os hidratantes de Pupy dessa linha, eles são mais líquidos e os de Bisnaga são mais consistentes. Bom, meninas. Eu creio que o meu... Ele é bem... O meu é líquido. Ele não é grosso. Agora, o beijinho dessa linha, o meu beijinho, ele é bem firme. Ele parece um... Um mousse, ele é bem durinho, sabe? Esse não. Ele é um aguinha, tá? Ó, ele é um aguinha. Esse meu aqui, ó. Se eu virar assim, ele cai, ó. Ele é um aguinha. Mas eu indico ele por quê? Primeiramente, pelo cheirinho e a hidratação dele, tá? Quem tá buscando hidratação e um cheirinho super diferente, eu sempre indico esse hidratante de leite, The Light. Tá, meninas? Eu vejo que ele é bem docinho. Ele é mais ou menos o nível do Egeu. O Egeu tem aquele cheiro de bala, pirulito, algodão doce. Ele não. Esse tem cheiro de doce de leite, leite condensado. Aquele bem, bem, sabe? A baunilhinha, bem... É uma delícia. Então, eu sempre indico. E fora a hidratação. Eu vejo que ele tem uma hidratação mara, tá? Que pena que o cheiro dele não dura muito, tá? Ele dura mais ou menos o cheirinho três horas, tá? Depois fica reenche a pele e você quase não sente. Mas a hidratação dele fica. Mas o cheirinho não. É um hidratante que quase não fica o cheiro. Fica na hora. Ele exala bastante. Agora que eu passei um pouquinho aqui na minha mãe, passei nas minhas pernas, tá exalando. Fica essa em média aí de duas a três horas e depois some, tá? Mas eu indico por relação à hidratação e essa pegadinha diferente aí do doce de leite, leite condensado, leite com tode, baunilhinha. Ele me remete tudo isso e me dá água na boca. Bom, outro produto, mas eu vou falar de outro aqui, tá? Que eu indico, que é o meu queridinho, o meu favorito. Ameixa negra. Eu indico, eu sempre falo aqui, quem gosta de ficar bem perfumada mais tempo em relação à hidratação, o hidratante, a Native Spa, em relação à ameixa negra. Esse aqui eu poderia pegar todos, né? Mas eu escolhi o ameixa negra porque é o meu favorito. Ele é um hidratante muito perfumado, muito perfumado, pra aquele momento que você não quer usar um perfume, mas quer ficar perfumada por algum tempo e ter uma hidratação mais potente, tá? Então, eu sempre indico, eu sempre falo aqui pra vocês sobre os hidratantes da Native Spa. Então, é isso, meninas. É um cheiro maravilhoso. Tem resenha também aqui no meu canal, mas hidratação dele não tem comparação. Não tenho nem o que falar, tá? Eu lembro de um dia ter passado ele e a minha amiga perguntou que perfume que eu tava. E eu só tava com esse hidratante. Então, eu indico, sim, esse hidratante. Você que gosta de pele hidratada e perfumada, se joga aqui, tá bom? Ameixa negra. E o último produto, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando pra vocês, é perfumes da Boticário. Alguns perfumes da Boticário. Bom, a linha Boticário em perfume é grande, sempre lançamentos, perfumaria incrível, né? Mas o que eu vejo na Boticário é isso aqui. O perfume tá muito caro, mas não é que os perfumes não tenham qualidade. Tem, sim, qualidade. O problema é que além de ter qualidade, tem um preço um pouco elevado, que às vezes você compra um perfuminho gostoso, mas barato. Por exemplo, a Avon, ela te traz isso. Essa oportunidade de você ter um perfume gostoso, como esse aqui que eu falei pra vocês, que eu indico, é um precinho mais acessível e você fica cheirosa. Mas, enfim, mas eu indico, sim, alguns perfumes eu poderia vir aqui trazer os meus top, né? Os meus favoritos da Boticário, que até hoje tá aí no meu guarda-roupa, que eu gosto, que quando acabar com certeza eu compraria novamente. Esse linda Radiance, ele tá ainda na linha da Boticário e é assim, meninas, eu indico ele porque ele, além de ele ter esse perfume mulherão, ele tem esse perfume mulherão, esse cheiro mulherão, ele é muito feminino. Ele é muito diferente de muitos perfumes que eu conheci importados e nacionais. é um perfume, assim, muito gostoso. Eu já usei toda essa linha da Linda, eu já usei óleo corporal, eu já usei sabonete, eu já usei muitas coisas, mas o perfume é incrível. Eu lembro do óleo que eu tinha, que eu amava, tá? Quando eu usava o óleo, eu não usava perfume, eu não usava nenhum perfume, não precisava. Ele exalava o dia todo. Enfim, meninas, eu indico, sim, alguns perfumes da Boticário. Claro, eu não tenho comprado o perfume da Boticário, mas eu tenho uns aqui que eu indico, que eu sei que ainda está na Boticário, na linha Boticário, né? E o Linda ainda está. Eu não sei quanto que ele tá custando, mas, assim, é um perfume que eu vejo, assim, eu indico. Ele é perfeito. Você que quer um perfume diferente, vai na linha Linda, que tem. Tem o outro, que é o tradicional, tem esse, tem todo rosinha. O rosinha, ele é mais doce, né? E esse aqui é o meu favorito. Tem um tradicional também que eu gosto, mas esse, assim, me conquistou, tá? Além dele ser um mulherão, ele é muito feminino. Ele é muito feminino. Eu lembro quando eu, toda vez que eu cheiro ele, eu lembro quando eu me casei. Porque quando eu me casei, eu estava com esse perfume. Então, ficou uma lembrança. Claro que é um perfume que acabar eu vou comprar de novo, porque... Ou vou comprar outro e deixar aí guardado, porque isso aqui já é algo muito especial, né? Foi o dia do meu casamento. Então, ele me traz boas lembranças e também indico pra você aí que quer conhecer um perfume diferente, um perfume feminino, marcante. É o Linda, tá bom, meus amores? É o Linda Radiance, da Boticário. Esse vermelho aqui, ó, da embalagem vermelha. Lindo, 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 lindo. Eu uso ele de vez em quando, tá bom, meninas? Por quê? Tenho dó. Eu tenho dó por causa disso, tá? E é isso. Enfim, meninas, esse é o vídeo. Queria falar mais, queria mostrar mais, mas se não fica muito grande esse vídeo, fiquem com Deus. Beijo.